e pronto galerinha tá gravando aí então bom dia todo mundo aí bom dia a todos e todos e a conta mais falsa aquelas blogueirinha que fala assim oi gente meu batom agora tem um promoção batom de que não acontece conta em baixo fica no link né é que eu tá falso mas bom dia né só para que falciando para caramba então vamos lá trabalhar então meninos conheçam a aula aqui temos a gerar já vamos falar agora no conteúdo em si então a ideia aqui ó é ter uma revisão do conteúdo 2020 é deve ter uma revisão conteúdo precisar chamar pode chamar quiser aí pode chamar no chat ou levantar a mão do sistema e pode falar ao vivo que também conosco aqui não há enrosco e aí meninos vou falar para isso aqui meus amigos basicamente o negócio que eu vou chamar aqui que eu quero ver vamos estudar o que vamos dar aqui ó não se dá o processo aqui vamos dar a transição da transição o século é 18 meu amigo kawaii o século 19 na europa para começar a nossa conversa então moçada ó vou falar de novo sempre ocupar com data com vamos só lembrar que deve ajudar hoje é desenferrujar turma alguém lembra aí o que tá acontecendo nessa fase de transição na europa no século dezoito século 19 e lembra aí evolução francesa o que falou aí eu gostava o fróis o fróis é o cara que estavam eu tô falando então velho negócio super importante aqui velho que eu vou chamar né eu vou chamar aqui ó de revolução e de revolução a revolução francesa que vai acabar aí mais ou menos sem data agora sem data nervoso sem data hoje e aí meus amigos vocês lembram aí qual que era os objetivos da revolução francesa eu sei que a liberdade boa a finalidade eu sei disso mas qual que é na essência aí a idéia da revolução francesa é mudar o que na França valorizar o uso da razão janequina você é bom hein cara eu vou chamar tudo bem vou colocar boa boa eu vou colocar como você sempre convenceu eu vou cara passar a fazer o que cara a valorizar o que o uso da razão e aí meu amigo janequine eu vou colocar fim então cara vou colocar fim a um negócio chamado de antigo razão maritina razão e colocar fim no antigo regime antigo regime é o sistema absolutista é o sistema da monarquia do rei pode tudo é a relação feudal na França é privilégio de classe social qual é a ideia de anequina fazer o que então velho é colocar o que cara fim nesse antigo regime aí e ter mudanças estruturais estruturais na França e vamos lembrar por isso que eu chamo de revolução e vão ser o que mudanças estruturais no país beleza faça por enquanto tranquilo julho beleza podemos seguir meninos faça só olha que legal olha que vantagem do ensino remoto duas coisas primeira coisa minha letra no quadro é legível segunda coisa hoje pode levar o quadro para casa só printar o quadro dá para casa não beleza então também tem como dizer sereninha né tem algumas vantagens né mano então moçada a gente tem que ver e tentar aprender da melhor forma beleza só que meus amigos vai ter um país que porventura vai querer ficar não vou explicar isso agora eu vou explicar isso agora eu vou explicar isso agora não dá tempo também a nossa ideia não é essa tem um país aqui que vai buscar de certa forma criar o que eu vou chamar aqui de manter uma celta celta ótimo uma certa neutra idade beleza ou seja meu amigo Cauã é um país o que meu amigo meu Arthur LCLB é um país o que velho que não vai querer fazer o que que ele não vai querer aderir a revolução francesa não vai apoiar nem desapoiar inicialmente Napoleão alguém lembra que país que esse Portugal ahhh povo lindo saudão tá apertando o nariz assim peraí qual que é a ideia qual é a ideia meninos ó você vai ter um país neutro que país neutro que é esse como já foi dito pelos meus colendos alunos queridos aí esse país ele é o 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 Napoleão não aceita a neutralidade de Portugal. E Portugal, então, será o quê? Será invadido. Portugal será invadido. Pelas tropas do Napoleão. Isso? E aí, momentos vão começar a entender, lembrar da aula passada. Eu vou lembrar pela quarta vez. Qual é a ideia da aula de hoje? É dar uma alongada, tirar ferrujo do corpo, cabecinha, começar a fazer novas sinapses mentais. Mas aí, qual é a ideia, então, meninos de Portugal? Portugal é invadido. E é aí que vocês vão começar a entender a minha aula de hoje. O que que vocês aí que estão me ouvindo esperam de um governante? Invadir o país. Qual é a ideia de você tem do governante? Ele fazer o quê? Ele defenda o país dele? Bate de frente. Ele defenda o país dele. Ele vai chegar e você fala assim, rapazes e moças do Cefete, vamos lutar até o último homem pra defender a nossa pátria. O que que o Dom... A minha 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 desanimada. O que que o Dom João faz? Ele foge pro Brasil? Ele... Ele foge pro Brasil. Ou seja, o Dom João VI lá em Portugal é considerado filho e neto da puta. Por qual motivo? quando você mais precisou do Dom João VI, o que ele faz? Vaza. Vamos, Júlio. Já é o que eu... Já pode falar. Já tomo café, Júlio. Vamos lá, Júlio. Já era aí. Gente, vamos falar com o friozinho desse, chuvinho desse aí. Mas, enfim. Vamos lá. Então, o programa é invadido. E aí, meus amigos, como já foi dito aqui pelos meus sábios alunos aí, nossa revisão da aula de hoje, eu vou ter o quê aí, ó? Você vai ter Dom João... Vou colocar aqui, né? Dom João... hoje... hoje para o Brasil. E aí, menino, só que o Brasil, ele vai ter um nome que eu gosto muito desse nome. O Brasil vai ter um nome que eu acho muito legal esse nome do Brasil aí. O Brasil é carinhosamente chamado... Alguém lembra do Brasil? Como a gente chama Brasil aí? Reino Unido a Portugal e a Gás. Eu concordo com você, cara. Mas você está muito teórico. Eu estou mais... Eu estou mais perda de café. Estou mais peãozão hoje aqui. Estou mais... Ah, calma. O Brasil, velho, é conhecido nesse momento, cara. Portugal é o lugar em 1815. Está certo quem falou aí. Mas o Brasil é conhecido como um lugar... Assim... Não é pessoal, tá, gente? O Brasil o quê? É considerado o quê? Um país que eu vou chamar aqui, ó? De quinto dos infernos. O que tem aqui? Cheio de escravo. Um povo escravo cheio. Um esporte cheio. Uma manhã cheia. Uma cidade cheia. Um povo feio. Tipo... Um figurou barbárie. Então, o quinto dos infernos vai ter que ser... O quinto dos infernos, ele vai ter que ser aqui um lugar totalmente que precisa ser um lugar civilizado. É necessário, meus queridos e queridas, que eu passe a fazer uma coisa importante. Que é fazer o quê? Que é civilizar esse país. E quando eu falo de civilizar o país, moçada, eu vou usar, para vocês entenderem, gente que gosta muito, gente que gosta pouco. Eu... Eu gosto muito. Só um segundo aqui. Questões técnicas aqui. Peraí. Questões técnicas aqui do Ercão aqui. Eu gosto muito disso aqui. Vou mostrar para vocês que eu gosto muito. Vocês vão entender o que eu chamo de civilidade aqui. Isso vai... Está direto. Olha lá. Gente, o que eu tenho ódio do YouTube é a propaganda. Pedi, realmente o que há de melhor. Nossa. A propaganda do YouTube é a coisa mais ordinária do mundo. E aí, meninos, quando eu falo de civilidade, eu estou falando disso daqui. Quer ver? Entra no chat aqui. Caiu energia aqui, Ercão. Estou roubando net do vizinho. Muito bom. Parabéns, João. É isso mesmo. Menino é o exemplo. Parabéns. É isso mesmo, cara. Tem que dar até os puros, meu irmão. Vamos lá. Então, qual que é a ideia aqui, moçada? Quando eu falo de civilidade, eu não vi ainda. Quando eu falo de civilidade, eu estou falando disso daqui. Eu não falo francês. Conhecem isso? La Vie en Rose. Uma cantora chamada Edith Piaf. Edith Piaf, para quem não sabe, é a maior cantora na história da França. E na minha modéstia, opinião, a maior voz feminina de todos os tempos. Edith Piaf maravilhou de beijo. Detalhe, moçada. Com todo o respeito. Eu ainda falo ali, francês. Moçada, viram que... Não falei que país que é esse, mas qual o país, Laila, que vai exalar civilidade? A França? A França? França. A França exala civilidade. Isso que é país. Perceberam isso? Eu não concordo com essa ideia do Dom João VI, não, mas a ideia interessa. Isso que é um país mais bonito, inteligente. Não é aquela coisa assim, eu bebi muito, subi na mesa, e tomei fólio, e tomei cachaça, e aquele homem, aquele macho escroto que me chuta a bunda. Não é se você fica a fonice. É o quê? É uma coisa elegante. É dith Piaf. É uma coisa maravilhosa. Perceberam? Viu, Carla? A diferença, cara? Amiga, você estava bebaça. Você me na mesa, você tomou tequila, você é mundial. O Arthur que fica bêbado e sobe na mesa. É, Arthur. Eu vou para você, cara. Qual a ideia, Arthur? Não é essa cafonice aí, não. É elegância. É sofisticação. É requinte. E mais que isso. É um rompimento cultural. Então, vamos para o quadro de novo aqui, meninos. Vamos para o quadro aqui. Eu estou em uma fase do quê, então, aqui? Vamos lá. Estou fazendo civilização, então, aqui? Então, qual que é a minha ideia aqui, minha querida amiga Laila? Eu preciso ter aqui, Laila, uma mudança, né? Vamos para o político. Com a vinda da Kurt, com a vinda da Kurt, há uma mudança a percepção de valores sociais, culturais e econômicos. Vai começar, alguém lembra quando começa isso? Se alguém não lembrar, eu coloco isso daqui. Alguém lembra quando começa isso? Urbanização do Rio de Janeiro? Sim, senhor, mas você está certo, mas eu quero falar o seguinte, cara, isso é o que eu quero fazer. A ideia disso aqui surge com a abertura dos portos. Dos portos, velho. Ou seja, começa no Brasil novos produtos. Começa no Brasil novos hábitos. e eu preciso também civilizar esse país, cara. Isso aqui, porque vocês falaram para mim mais cedo aí, é o quinto dos infernos. Entendeu? Então eu preciso civilizar o Brasil. E aí, moçada, eu vou chamar, se eu subir o pessoal, o galera para cá, o quadro é isso aqui, eu subi a galera aqui. Eu vou chamar, moçada, essa fase aqui no Brasil, então, de... Posso pagar o quadro? Pode, peraí, deixa eu... Mais fácil aqui. Deixa eu pôr aqui. Quem é esse... Ô, Laira, pode printar para nós? Pode ser, filho? Pode printar para nós a tela aí? Pode printar para nós? Printar? Eu vou printar também. Printou aí? Por favor. O Lucas já printou. Eu já printei também, já. Beleza. Então, por favor, Júlia, manda... A gente vai para ele mesmo. Beleza. Então, a Júlia, é a nossa printadeira oficial. agora. Então, Júlia, manda na turma, por favor, depois manda na turma. Essa printadeira oficial aí. Beleza, Jânio? Então, turma, por enquanto, fácil? Ó, o Pedro Carlos, o Pedro Carlos, o Pedro Carlos, ficou no... Cara, você gosta... Está certinho. Quem precisa de suporte celular, tem uma loja aqui. Como é que chama a loja, Pedro Carlos? Indique portais eletrônicos que é melhor atender. Bota o link na aula aqui, cara. Pode ser usado manutenção no portalzinho. Só dá o... Só dá o... Coloca o contato no chat aqui, Pedro Carlos. Faz propaganda direito, Pedro Carlos. Mete o contato da loja aqui no site, cara. Pode só ver aí o link da loja, o celular da loja aí. O site, não sei o que da loja tem. Põe aí no... Põe aí no contato. Então, menino, podemos seguir aí. Pedro Carlos resiste. Vamos lá. Podemos seguir aqui. Vamos lá, turma. Deixa eu apagar o quadro aqui. E vou colocar para vocês aqui no nosso quadro um negócio chamado aqui, um negócio chamado aqui de período... Poxa, ele põe um monte de café, do vizinho aqui. Período Joanino, que vai durar de mil oitocentos... O professor não está escrevendo, é alfabeta. Vai durar de mil oitocentos e oito... Nossa... Oito a mil oitocentos e vinte e um. Então, vou só repetir o textinho no quadro, para eu abrir o textinho no quadro aqui, porque vou perguntar aí. Qual que é a ideia, então, meus amigos? Você vai ter o quê? Então, aqui, ó. Dom João VI, né? Dom João VI, O texto vem para o Brasil, para o Brasil. E assim, começa o nosso período de... Vou chamar aqui, não gosto, põe o entrada, vai. De civilidade. Beleza? Eu preciso a palavrinha, como diria aqui o meu amigo, meu amigo Vanderlei. Vamos ver a música do exemplo. Vander, filho do Vander. Vocês são tudo filho do Vander. Vander, Vander. 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 Qual a ideia, moçada, aqui? Eu vou criar... Você gostou, né, Laila? A do bullying, né? A Laila gosta do bullying. Olha lá, moçada, qual que é a ideia aqui? Então, ó. Isso aqui, meninos, o Brasil, eu tenho que fazer do Brasil, basicamente, ele é... ele é a sede do reino do reino por... Conhece mesmo, né? Conhece mesmo, né? Sede, o Sede, o Branco, o Sede, o Branco, o Sede mesmo? Sede, o conhece? É, né? É. Beleza. Sempre esquece disso. Sede do reino português. Então, meus amigos, pergunta. Eu preciso, no Brasil, criar algumas coisas, então? Beleza? Alguém lembra aí o que que eu preciso começar, meu amigo Pedro Carlos e demais colegas aí? O que eu preciso começar? Um chat que eu não vi, peraí. Olha lá. Olha lá, Pedro Carlos. Isso aí, cara. Indico, né? O Janequim já indicou, olha lá. Isso aí, o Merchan, cara. Isso aí mesmo. Empreendedor tem que ser assim. Alguém lembra aí o que que eu tenho que criar no Brasil aí? Alguém lembra? Porque, ó, vamos lembrar. Aqui é o Quinto dos Infernos. Como é que eu vou modernizar esse país? Tem que criar o quê aqui? O bom banco. Vocês são bons, hein? Tá louco, gente? Por isso que eu falo pra vocês. Eu vou saudar de vocês. Nossa senhora. Eu tenho que ter triste em casa. Eu vou criar um negócio aqui, ministro. Primeira coisa que eu vou criar aqui, não sei quem falou. O banco do Brasil. Gente, que é assim. O banco é muito importante. Porque ele vai regulamentar as questões de pagamento, de dívidas, pagamento de imposto, pagamento de tributo, pagamento de compra de Java 4. Não tem boleto na época, né? Não tem internet na época. Mas tem que fazer o quê, então? Criar formas de colocar o capitalismo brasileiro, galera, o capitalismo que está inserindo no Brasil de forma efetiva. flexibilidade. Quem é mais que tem que criar no Brasil? Lembra aí, turma? Porrada de coisa. Quem é mais? Lembra? Biblioteca? Puta merda. Eu tenho que fazer o quê aqui? Criar no Brasil, velho? Um negócio muito importante. Que eu vou chamar de biblioteca. Gente, olha só. Aqui eu estou na minha sala de jantar aqui em casa. Estou com um pedacinho. Ficou com uma iluminação aqui em casa. E aí também. Mas a biblioteca é grande pra caramba. Pra que tem que ter biblioteca grande? Pra poder fazer o quê? Guardar conhecimento. Eu não tenho Google na época. Então, estou criando, querendo civilizar o país. Banco. Biblioteca. Quem é mais que eu criei no Brasil? Pensa aí. Quem é mais? Universidade? Eu vou criar no Brasil universidade, cara. Boa pergunta. Universidade no mundo é do século XX. Mas eu vou criar aqui. Eu vou chamar. Você está certo. Você está certo. Mas o nome que eu vou dar um nome certinho aqui. vou chamar de faculdade de direito e medicina. Que não tem esses nomes, tá? Mas qual é a ideia? Oh! Eu não preciso mais estudar em Coimbra e estudar em Lisboa. Eu posso estudar onde? No próprio Brasil. Perceberam isso? Então, eu tenho um banco. Eu tenho os livros. E eu tenho agora o quê aqui? O Gabriel caiu aí. E tem o quê mais aí? E tem agora a faculdade de medicina e de direito para criar o quê? Obviamente, né? Para criar médico e advogado. Óbvio. Mas para criar o quê? Uma burocracia brasileira. Uma civilidade brasileira. Hã? Vai se desenvolvendo. Quem é mais que eu creio no Brasil? Quem lembra aí? Quem é mais que eu lembro? Quem é mais que eu creio no Brasil? Quem lembra? Quem é mais? Essa aí. Museu. Museu, concordo com você. Mas eu vou... Concordo com você. Mas tem o nome museu. Vou chamar isso aqui de... Escola? Escola de Artes, né? Isso aí, Tiagão. Escola o quê, velho? Escola de Belas Artes. Gente, importante. Olha que loucura, hein? Estou falando do Brasil do século... Do comecinho do século XIX. Século retrasado. Quando Serenine dava aula na FMG já. FMG não existia. Qual que é a ideia, moçada? A coisa mais importante dos seres humanos, mas eu não diria mas muito importante é a arte. A arte é super importante. Pra quê, meninos? A arte, ela tá pra gente em várias coisas. Porque, igual no caso, esse boneco que o Tiago usa isso é obra de arte. A camisa que o Gustavo usa isso é uma obra de arte. Percebe? O que a Belas Artes quer fazer, então? Ela quer desenvolver no Brasil uma cultura erudita no país. Educar... Pegar o quê, dona Júlia? Que as moças que vão estudar lá sejam belas, recatadas e do ar. Então, você tem que criar uma estrutura no Brasil pra isso. Inserir valores franceses, como sentar à mesa, como comer, como... Perceberam? Como isso? Quem é mais que eu criei no Brasil aí? Quem lembra mais? Tem mais duas coisinhas importantes aqui. Três coisas importantes, mas vamos lá. Duas tá bom, porque não vai caber no quadro. O que mais que eu tenho aqui? Quem lembra? Tinha um jardim, tinha. Eu vou criar um negócio muito legal. Amiguinha Júlia. Ah, a Laura falou também aqui. A Júlia falou com a Laura. Qual é a ideia, Laurinha e Júlia? Negócio chamado de jardim... Jardim... Bo... Quem tem aula com a Cristina entende a importância disso aqui, né? Quer dizer, qual que é a importância? Também com o Wagner, o Beratopete, a questão do meio ambiente, mas a Cristina é uma pegada diferente. Ela discute uma questão aí mais da utilidade das plantas pra várias coisas no ecossistema, né? Ou seja, no caso, eu preciso estudar a flora, a fauna pra quê? Pra conhecer o país, pra criar medicamentos, pra buscar o Brasil de forma efetiva. O Brasil tem que desenvolver. Eu tenho que ser do quinto dos infernos. Beleza? E por fim, eu tenho mais um aqui. Uma última, não é uma última aí? Que tem que criar no Brasil? Quem lembra o último aí? Mais um? Como é que eu vou divulgar as ideias? Divulgar as ordens do governo? Imprensa? Vou criar um negócio chamado aqui, não sei quem falou aí. Vou criar a imprensa. Imprensa Nacional. Gente, olha só como isso se deu. Olha como é que eu tô mudando o Brasil. Vou marcar aqui pra vocês uma palavrinha super importante. Marcar aqui. Olha que louco isso. Olha isso aqui. Ó. País, o que o país agora é? Um país que tem uma certa civilidade. Tem certo requinte europeu. E aqui eu tô fortalecendo uma instituição super importante. qual que é a ideia então minha aqui, Marcelo? É fazer o que? É basicamente fazer o que? Uma ideia aqui é fazer o que? É fortalecer e organizar e organizar o Estado nascente. E aí, não sei quem falou no mês da aula aí, eu vou ter até um ponto importante. Não sei quem falou aí, que vai ser o Brasil virar Reino Unido de Portugal e Algarves. Pô, ficou ruim aqui, mas ficou feio, mas com paciência. É, ficou, é. É, esse R passou, mas deixa de conta que não passou. Qual é a ideia? Organizar o Estado nascente. Beleza? E isso vai ter um nome super importante. Já vou desligar o quadro daqui a pouquinho pra vocês pararem de falar, pra vocês respirarem um pouquinho também. Qual que é a ideia aqui, moçada? A ideia essencial aqui, meu amigo Thiagão. Vou até acalhar o Thiago é maústico aqui. O Thiago é alto, sentado na cadeira, vai cansando o corpo. Ah, qual é a ideia, velho? Já no Brasil, eu vou chamar aqui uma ideia de modernidade. E a modernidade, no geral, ela tá ligada ao sistema capitalista. Então, o Brasil começa a se inserir no sistema internacional de comércio. Beleza? Olha que legal que ficou. Fala, Júlio, se é uma pessoa que tem admiração, eu ia por você. Fala pra mim. O quadro tá melhor aqui que na sala de aula, não tá? Muito melhor, pessoal. O melhor, tá vendo? não tem essa, não tem a letra C no quadro lá. O que é aquilo lá mesmo que é bichinha? É japonês, é. Procurando, que pra gente entender. É que maravilha mesmo que coisa linda. Então, o Brasil tem aí, ó. Printou já, Júlio? Você foi eleita democraticamente pelo professor Hércules de forma impositiva como printadeira oficial. Podemos seguir aí? Deixa eu ver aqui o meu Instagram quando você printa. Deixa eu ver aqui. Instagram aqui. ó. Vai cantar bonitão pro caramba aqui. Podemos seguir aí? Tranquilo, Tiagão? Já pode falar, cara. A aula acabando já. Acabando a aula já. Turma, faço por enquanto aí? Tranquilo? Deixa eu tirar essa mocinha bonitinha aqui cantando. Vou dar outro desenho aqui. Só que, moçada, a vida aqui, ela é uma caixinha de surpresas. A vida aqui é uma caixinha de surpresas. E aí, deixa eu só deixar na ponta da agulha o vídeo aqui, que vai ter o comercial, o comercial do YouTube. Olha aqui, comercial maldito. Vai lá. E aí, meninos, olha só no caso. Só que a gente tá falando mais cedo, né? Que o Dom João VI, ele veio pra cá com o filme queimado. O Dom João VI tava com o filme queimado em Portugal. Porque quando mais precisaram do Dom João VI, ele pinicou. E aí, galerinha, começa, meu amigo Calvão, seu lindão, e Dona Laila, e sua linda também aí, minha amiguinha Rafa linda também aí, meu amigo Tiagão, seu lindo, Arthur, seu lindo, Júlia, sua linda, Janesine, seu lindo, Gustavão, seus lindos aí. Qualquer ideia, meninos, eu começo a ter aqui, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui, apagar o quadro, maravilha, hein? Mágica. Não é tecnologia, não é feitiçaria, é tecnologia. E aí, moça, eu começo a ter o que aqui? Eu começo a ter uma oposição, uma oposição, oposição, em Portugal. que fala assim, é, Dom Pedro, ou Dom João VI, quando a gente precisou de você, o que é que você fez? Você vazou. E essa oposição, hein, Júlia? Vai chamar, basicamente, eu vou chamar essa posição aqui, vou chamar, olha, final do ano, quem quiser me dar um mouse de presente, eu agradeço. Ah, tua sobrinha, tá aí, Tiago? Deixa eu ver ela, cadê ela? Ah, que sobrinha do Tiago, ela é bonitinha. Apareceu aqui. Apareceu bonitinha. No finalzinho, eu falo pra mim de novo. Que gracinha que ela é. Olha lá, qual a ideia, meninos? Eu vou criar um negócio chamado aqui, meninos, de Revolução do Porto, em 1820. Queria fazer o quê? Queria limitar de forma efetiva o Dom João VI. Queria, na verdade, na prática, tirar o trono do Dom João VI. Tirar o poder do Dom João VI em Portugal. Beleza? Não, ela acaba 9h50. Tem 11 minutos ainda. Estou tomando tempo. Está acabando já. A aula rendeu rápido hoje. E aí, meninos, o que vai acontecer, meu amigo Tiago? O Dom João VI, o que então, meninos? O Dom João VI, o Dom João VI, olha lá, Dom João VI, de voltar para Portugal para defender o trono da família. e aí, meninos, se ele não volta, ele perde o trono. E aí, ele faz o quê? Ele volta para Portugal, para defender o trono da coroa portuguesa. Só que aí, moçada, pergunta, quem é que fica no poder? Dom Pedro I. É, Gustavo, vamos, isso mesmo, meu bom. Príncipe regente, né? O quê, velho? Você vai deixar o príncipe regente no governo. Que eu vou chamar esse cara aqui bem grosseiramente já aqui no quadro, com a minha setinha bonitinha, chama esse cara de Pedro, ou vai, bonitinho. Vou atender, vocês. Vou chamar para o Dom Pedro. Dom Pedro, primeiro. Meninos, e agora que a minha aula fica legal. Quem é, exemplo do cara, na sala de aula aqui, eu sei que tem uns caras na sala de aula aqui, rico. Cadê aqui? Deixa eu stopizar aqui. Cadê o Carly? Olha lá. Cadê o Carly? Olha lá, o Carly lá. O Carly é um cara bem cedido, cheio da grana, o Carly, né? Mas o Carly colocou até o quanto até emprego. Ainda não, eu estou em fase de arrecadação. Ah, é, né? Isso aí, né, cara? Olha lá. Tá lá. Do Henrique Portões Eletrônico. Vamos pôr no caso. Quem que o Pedro Carly é? O Pedro Carly é filho do Henrique. Ele não é o dono da empresa. Quem manda na bagaça da Portões Eletrônico do Henrique, quem que é? Não é o Pedro Carly. Quem que manda lá, Pedro? É o Henrique que manda lá. Olha só o Jardão aí. Hã? No máximo, cara, você é no máximo filho do dono. Você não é um dono. Fala Pedro I. Você, Pedro I. Você, Pedro I. Não é ninguém. Você é o máximo filho do dono, cara. Olha o Pedro fala assim. É. Você tem que obedecer o que seu pai manda. O Pedro fala. É. Então, meninos, começa, minha amiguinha Laila, meu amigo Calvão com sono aí. Começa, Calvão, um diabinho falar na sua orelha, cara. Pedro. Desobedece. 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 Ou seja, meus amigos, maravilhosa aí da aula de hoje. O meu amigo Pedro I, então aqui, o Pedro I vai ficar no poder. Só que Pedro I, ele vai ser, a palavrinha é cooptado, cooptado, pelas elites nacionais. O que que é cooptado? Vai mudar de lado. Ele vai deixar de obedecer o pai dele pra fazer o que? Pra poder se aliar às elites nacionais. Agora eu preciso, cadê, deixa eu achar, cadê o Cruzeirinha, cadê o, o Série B aqui, cadê? Cadê o Série B? Cadê? Cadê o Série B? Olha o Arthur aí. Arthur, o que que você, vou ter que, não ia zoar, mas você merece. Olha lá, o que que você tem nessas veias tua que corre aí, cara, que eu não gosto? Sangazo. Exatamente, meu irmão. Eu posso não gostar disso, mas o Dom Pedro I tem uma coisa que eu, Júlia, Rian, Tiago, Carlos, Matheus, Rafa, Laila, Cauã, que é mais de can ligado aqui, pô, na can, só por, só por, mais de can ligado aqui. Essas pessoas tem uma coisa que nós não temos, ninguém aqui tem sangue azul. O cara tem legitimidade, o cara tem representatividade, então não adianta que ele dá um golpe pra tirar o Dom João e ficar no poder. Ninguém me conhece. Agora, o Pedro, esse, todo mundo sabe quem é, todo mundo admira e todo mundo respeita. que ele é o príncipe regente desse país. Tem 19, 15 nomes. Tudo bem, o cara não bebe pra caramba, mas o cara não é essa. A vida de cada um, tem também na sala, né, Laila, que bebe muito também, a pessoa que bebe muito também, a vida de cada um não me diz respeito. Né, né, Arthur? Qual a ideia? Então, a vida de cada um, de cada um. Mas qual que é a ideia? O Pedro, ele tem o quê? Representatividade e legitimidade. Então, meninos, o Pedro, ele vai, na prática aqui, ele vai na prática aqui, quadro, peraí, olha lá, o Pedro, o quê? Na prática, ele vai fazer o quê? O Pedro, ele vai dirigir, ele vai dirigir o processo de emancipação do Brasil. Devido o quê? Devido, nossa, o que está? Devido ao medo da, isso que é bom do quadrozinho aqui, dá para você trocar rapidinho também aqui, ao medo da, dois pontos, recolonização. Então, meninos, o Pedro tem, o que o pessoal tem medo do Brasil? Medo do quê? Ser recolonizado por Portugal. E aí, para a gente parar de falar aqui, para vocês ficarem mais leves também aqui, o Ercan falou muito já hoje, vamos ver aqui, moçada, um videozinho, detalhe, o cara tem a língua presa, tá? Então, tenham paciência, né? E detalhe, o vídeo do terceiro ano foi super divertido, super legal, o primeiro foi, vocês não acham nenhum vídeo assim, muito, mas o que tem para hoje? Vamos lá ver, vamos lá ver um videozinho aqui, para fechar a minha aulinha de hoje e deixar... Ah, detalhe, meninos, rapidinho aqui, fechar a aula. Daqui a tarde, vou deixar para vocês o vídeo, o link da aula já, no YouTube e o dever lá no Cigarro. Beleza, meninos? Vamos aqui ver o nosso... Professor, só deixa eu tirar a print da tela lá do... Ah, perdão. Você é a printeira oficial aqui, esquecido assim. Desculpa, vamos lá. Aê! Beleza? Pronto. Uhum. Tentou lá. Vamos lá, então vamos lá, vamos lá agora de novo. Vamos lá. Um... Em 1820, comerciantes da cidade portuguesa do Porto lideraram um movimento conhecido como Revolução Liberal do Porto. Essa revolução espalhou-se rapidamente por Portugal, encontrando apoio em diversos setores da população. Ah, meninos, liberal, quer dizer, criar uma ideia de liberdade do ponto de vista político, acabar com a monarquia do Dom João VI. Camponeses, funcionários públicos, militares, profissionais liberais. Chegou até mesmo a conquistar adeptos no Brasil. Vitoriosos, os revoltosos conquistaram o poder em Portugal e decidiram elaborar uma constituição de caráter liberal, limitando os poderes de Dom João VI. Ou seja, olha que sacanagem, quer dizer, o cara o quê? Ia ser limitado, não precisa ser limitado. O cara, pretendiam também recolonizar o Brasil. O rei queria ficar no Brasil e adiou, enquanto pôde, seu regresso à Europa. Tropas portuguesas, estacionadas no Rio de Janeiro, porém, obrigaram-no a decidir voltar para Portugal, no dia 26 de abril de 1821. Dom João VI deixou seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil. O monarca português percebeu o crescente processo de autonomia política do Brasil. Mas como deixou o governo sob o comando de Dom Pedro, herdeiro da coroa, acreditava que a unidade da monarquia portuguesa seria posteriormente restabelecida. Qual a ideia? Fala, ó, os caras querem ficar em Portugal. Fala, filho, filho querido, toma conta dos negócios do pai aqui, que o pai vai resolver um B.O. lá fora. Mas logo a gente faz o quê? Junta as suas de novo. Essa era a ideia inicial. Perceberam? Mas, ó, Júlio, ó, ó o diabinho na tua cabeça, Júlio, ó. Júlio, ó, o diabinho na tua cabeça. Porém, essa solução dinástica não correspondia à solução política pretendida pelos membros das cortes de Lisboa para recolonizar o Brasil. tomaram medidas que restringiram a autonomia do governo brasileiro, enfraquecendo a autoridade de Dom Pedro. Depois, passaram a exigir a volta do príncipe regente a Portugal. Ah lá, Pedro, volta. E aí, voltando no quadro, rapidinho, só um segundinho, pra vocês entenderem, a volta do Pedro, que é a ideia aqui, meninos, ó, que eu tenho medo aqui, tenho perigo aqui, ó, da volta do quê? Do processo, que a Júlia já apresentou ali, processo aqui, meninos, ó, de, deixa eu colocar um negocinho que fica bonitinho aqui, de, ah lá, qual o medo dos caras, ó? Medo do quê, ó? De recolonização. A volta do Pedro, giraria isso no Brasil. Peraí rapidinho aqui, share de lá, share de cá, pra poder acabar. Peraí, agora tenho que tirar a Júlia daqui, peraí, puxar a Júlia pra cá. Vem. 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 Príncipe regente a Portugal. Os latifundiários e os grandes comerciantes do Brasil logo perceberam as intenções dos deputados das cortes de Lisboa e o quanto isso poderia prejudicar seus negócios. Queriam manter a liberdade de comércio e autonomia administrativa. Para isso, organizaram-se em torno de Dom Pedro, dando-lhe apoio para resistir e desobedecer as ordens que chegavam de Lisboa. Foi cooptado. Surgia, assim, o Partido Brasileiro, que reunia homens de diferentes posições políticas, como José Bonifácio, Cipriano Barata e Gonçalves Lido, mas que se uniram momentaneamente para enfrentar as cortes e seu projeto de recolonizar o Brasil. O Partido Brasileiro elaborou um documento que reuniu cerca de 8 mil assinaturas, pedindo que Dom Pedro não voltasse a Portugal, como era o desejo das cortes. Ao receber esse documento, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro declarou, Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. E aí, moçada? Diga ao povo que fico. Resultado? Pedrão ficou no poder e vai conduzir o nosso processo de emancipação política. Passou um minutinho da aula já aí, moçada? Mas, no geral, a pegada é essa. Tá bom, meninos? Espero que vocês tenham gostado, tenham achado bacana a aula aí. Espero que tenham gostado do sistema, né? Que chega de falar que vocês estão começando a mexer no corpo já aí. Eu estou mexendo na cadeira aí, a gente tem que parar. Pessoal, então, meninos, ó. Beijo do ex-gordo. Salvado demais vocês. Vou colocar lá na... Cadê a sobrinha, Tiago? Olha lá. Vou colocar lá... Vou colocar lá na... Colocar lá no YouTube o videozinho da vocês aí. O videozinho da vocês aí. Cadê ela aí? Deixa eu ver a bonitinha. Cadê? Colocar para vocês o videozinho lá no YouTube. Tá bom para todo mundo aí? Para todo mundo poder ver, assistir. E tudo tranquilo aí. O mais, meninos, ó. Beijo do gordo. Cadê ela? Cadê? O mais, meninos, ó. Ah lá. Oi, sobrinha do Tiago. Tudo bom? Tudo bem? Ah lá, como é que ela é bonita, né? Ah lá. Beijão para vocês, meninos, ó. Beijão para vocês. Tchau, meninos. Gente, abraço. Semana que vem, bate horário, bate canal. E no professor. Beijo do gordo. Falou, Ercão. Abraço. Tchau, tchau, bonitinho. Você é o cara, Ercão. Você é que é o cara. Mas gachão, já. Gachama? Gachama Cecília. Tchau, Cecília. Beijo, Cecília. Tchau, filha. Até mais. Tchau. Olha lá. Tchau, tchau. 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 O que é o que é o que é?